Bom dia, meu nome é Fotini, acho que todo mundo me conhece, não precisa falar mais nada, vamos fazer, vamos começar pelo doce, as duas receitas são para a Dásia Menor, mais alta, elas são originais da Dásia Menor, que a gente chamava de Dásia Menor, a gente mete hoje, né? E começar pelo doce porque ele tem calda e precisa absorver até com a calda, então não importa o que faz o saudável, a calda fica sendo absorvida. É um doce super fácil, não precisa de batedeira, nada, até porque as nossas galhadas não tinham nada disso e é só misturar basicamente. Então tem semolina, não vai farinha, iogurte, ovos, um pouquinho de conhaque com bicarbonato de sódio, fermento e raspas de limão e se não tiver problema para ninguém, amêndolas, tá? Porque amêndola dá alergia, não sei, se não tiver, é opcional, mas dá um outro sabor crocante na receita. Então vamos começar. A semolina é a semolina grossa, é meio quilo. O iogurte são 240 gramas, quer dizer, um, desculpa, vou parar um pouquinho. É, um, daqueles industrializados, um potinho e meio, esse é minha produção caseira. Então são 240 gramas de iogurte, vai só 200 gramas de açúcar, quer dizer, uma xícara, né? Um copo, melhor dizer. O que eu, as minhas medidas que às vezes eu faço em gramas, mas muita gente não tem balança, Então a xícara é essa e o copo é esse, é um copo americano, de 200 ml. Então açúcar. Você bate também? Três ondas. Três. Um. Um. Só eu. Pega o que quer. Um, dois, três, 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 acho melhor, né? Pronto. Enquanto ela vai batendo, vamos colocar aqui o conhaque. Tem as folhinhas. Conhaque é um cálice do conhaque, tá? Com o bicarbonato, a gente mistura. No conhaque. No conhaque. No conhaque, pra dissolver. Tá? Mistura até a dissolver. Coloca o suco de laranja. Raspas de limão. Fermento. Fermento. Já tá, muito bom. Já não agilizou. É. Pode for. Vou jogar. Os ovos. Fermento é o fermento químico. Oi, álcool. Fazer propaganda. Mistura. Não precisa bater, tá? Gás bem com o suco. Não deve bater. Só misturar até homogeneizar. A vanilina vai ir depois? A vanilina pode... Ainda bem que você não lembrou que tava aqui pertinho, mas eu não vi. É, vai agora. Vai agora. Baunilha. É baunilha. Essa é vanilina, porque é da Grécia, tá? Mas se for baunilha, são umas cinco gotas, cinco, seis gotinhas de baunilha, aquele extrato, né? E esse pauzinho faz a mesma função que ele tem. É melhor ainda. É melhor. E você põe um... Pode ser... É. Enquanto eu tenho, sim. Quando acabar, eu vou usar um. Pode ser... Quando pede baunilha... Pode ser falado. Claro. Aí vem melhor. É. Aí é outro nível. Aí é outro nível. Sim. Claro. Dependendo, é... Normalmente, numa receita, é um tubinho. É, eu também tenho alguns. Bom, agora já tá homogenizado. Vamos colocar... Sem problema, né? Amêndoa. Amêndoa. Tem alergia almeida? Tem muita gente. Tem alergia. Por isso que... Por isso que eu tomo cuidado. Nunca ouvi falar de mim. Amêndoa. Sim. Então, mas são todos esses... É. Nozes, amêndo, amêndo linho. E... Só. Pra caldo, a gente vai usar... Quatro copos de água. Três copos de açúcar. É... Cravo, canela e anis estrelado. E uma... E uma... Casca. É... Casquinha de limão. Fecha. Fecha. Eu vi. Eu vi. Pronto. É só isso. Então, agora é só colocar numa assadeira média. Não, não. Não precisa soltar nada. Não, não me viram, obrigada Não precisa untar, por quê? Por causa da cauda, né? A cauda depois molha tudo, descola tudo Agora o segredo Bate algumas vezes, até que todas as bolinhas se desfaçam E agora é só levar para o forno Temperatura de 180 graus mais ou menos Por uns 15, 20 minutos, depende do forno É, porque na hora que você mistura, faz umas bolinhas E aí, batendo assim, ela some Enquanto o doce está assando A gente faz a cauda Porque precisa estar os dois quentes Tira o doce do forno, corta E por cima começa a colocar a cauda, que já deve estar pronta E quente também Então, vamos começar A colocar o açúcar São três copos de açúcar Doce pra caramba Como qualquer doce grego Quatro copos de água Já medidinhos Aí vem canela Anis estrelado E quatro cravos Depois a gente tira Eu tinha uma faca por aqui Quanto mais, melhor E põe um pouquinho de suco também Bom, se vier algum Depois a gente tira Um meio limão mais ou menos Só pra cortar essa doçura total do açúcar, né? Uma delícia Muito bom, né? Esse doce de nome difícil Na realidade é a junção do yaurte, que é o iogurte E halva, que é qualquer doce feito com semolina Doce canseiro feito com semolina Acaba ficando halva, que é um outro doce Muito parecido Eu não encontrei referência nenhuma Dele, como yaurte a halva A única referência é de Que no Egito Eles perfumam a calda Com água de rosas Então eu acredito que Deve ter surgido por lá E depois se espalhou Mas existe também um outro doce Muito parecido Chamado raquanil Talvez alguém conheça Que ele vai também Vai semolina, vai iogurte Mas também vai Farinha E vai óleo Vocês viram que aqui não tem gordura nenhuma Só do iogurte Não tem mais nada Noura, valine tem Então vai, essa é a diferença E vai a mesma calda Tudo igual Só que ele fica um pouco mais consistente Esse fica mais leve Por causa da semolina Por causa da semolina A semolina Como? Com a calda depois de fecho É Então é isso Eu não descobri mais nada Sobre o doce Sei que minha avó não fazia Porque ela não tinha forno Então assava-se as coisas Na padaria da esquina Mas isso só no domingo Então se quisesse fazer durante a semana Não tinha como Minha mãe fez muito Fazia Eu acho que alguém passou a receita pra ela Que eu acho que é a mãe da Caterine Que eram amigas, muito amigas E passou Inclusive aquele pastiche que eu fiz O creme é também da dona Glaia a receita Muito bom, né? Muito bom Muito bom mesmo Então é isso Fofó, o iogurte que você faz Que dente que você usa? Integral 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 Não fica mais gostoso Não, não dá a você com o leite E ainda Eu ainda fervo um pouco Quer dizer, depois Não deixo levantar a fervura Eu vou mexendo Até uns 10, 15 minutinhos Pra que um pouco do soro Evapore Pra ele ficar mais gorduroso ainda Pra ter uma consistência boa Senão fica Mais Mas é um leite fresco ou na vida Na longa vida não dá certo Dá certo Pra mim não deu Dá certo Dá Mas eu não uso Dá Não dá Mas não fica tão gostoso Já fiz também Eu não gosto daquele leite Nem pra tomar Bom, eu não gosto de leite Mas Qualquer coisa que eu use Eu soube que integral Aquele tipo Que bonito Que bonito, né? Vamos lá Dá licença, gente Vamos lá Por a cauda É, mas eu vou cortar É, mas eu vou cortar Menor Porque tem mais Gente Dá certeza Se você quiser Trançar Não precisa Tem ou não? Não, não tá Tem ou não? Oxê Perfumado Maravilhoso Não, e também Canela, né? Tem coisa boa É, foi rápido Você pôs a quantos graus Fô? 200 É, 180 Depois eu aumentei pra 200 Mas 180 dá É que ele tem bom Um pouquinho mais É no fundo No H-70 Isso É, como ela ficou É, a coisa aqui é mais forte Só não É, vai ficar essa bonita cor E pronto Agora Vou botar aqui Calda quente Calda quente É la beirada, né? Ah, que delícia Eu não preciso Não, pra comer, né? Eu gosto do nosso quente Não, pra comer Mas eu tenho fome É o doce quente É a calda quente Não, pra comer A minha mãe Não se quer Quente da dor de barriga Não, porque você só Ele chupa Não, ele chupa Agora vai ficar nadando Agora vai ficar nadando Por uns 15 minutos Isso aqui é líquido Isso aqui é líquido Isso aqui é líquido Isso aqui é líquido É amêndoa Aí já é triturada A gente poderia colocar também Mas como eu pus a amêndoa dentro Então vai A amêndoa fora também A amêndoa fora também Acho que a senhora Tem que fazer De uma assadeira bem maior, né? Assadeira maior? Não, deve ficar alta É, não, tem que ser maior Se você colocar nessa assadeira Não, não, mas acho que o que ela quis dizer Pode ser de uma assadeira um pouco maior Mas vai ficar mais alta Pode, pode Mas esse já fica alto, viu? Porque daqui a pouco vai subir Não, é, já Ele é sujeito Por causa da calda Eu fiz um dedo de paz Uma assadeira desse tamanho Três minutos Eu esqueci Hoje eu queria A gente até não está calmo Eles pegaram o cobreiro Ela fez uma receita tripla E aí rendeu muito Para uma assadeira maior Você vê que ele cresce É baixinho É, não pode ser aquela fininha não É, não pode ser aquela fininha não É, a força é mais alta Nossa, é mesmo É impressionante, né? Vai subir Se eu não visse, não ia acreditar Eu também Vai subir Que fica boiando assim É, você pensa que não vai Vai dar certo Mais alta Tá jogando tênis Ah, o seu Pode falar Tá ligando o bairro O cravo Pra colocar as amêndoas As amêndoas trituradas Como você tritura elas? No microprocessador Não sei É, na mão não dá Tem que cuidar Pra não ficar muito Muito Ó, né? É, não dá pra ficar jogando, né? Calma Calma, gente Eu gosto de cozinhar Porque eu tenho calma Eu sou calma E me acalma muito mais A cozinhar Eu esqueço O passo-tempo Você viu? Quem quer uma amêndoa triturada Poderia ter colocado antes E assado junto É a opção É verdade É Mas eu gosto mais da amêndoa sim É É Antes de assar Vai ficar Torrada, né? Três colheres de azeite? É Mas é que Aqui Na realidade Vai mais Porque Não é uma O que acontece? Uma receita Que são 350 gramas De carne moída Tá lá Pra fazer demonstração Só que Aqui tem Quatro Né? Então É É mais Tem que botar mais Né? E E eu costumo tirar Isso Pra não dar um cheiro Né? Como é? O centro do alho Se você tira Essa coisa Aqui Você tira Tá? Deixa o arom Que fica mais sólido Não, eu ainda tô Garantindo Ai, você Alho grande É Então Quatro alhos desse Meu Deus Se eu ponho um alho desse No tzatziki Ninguém mais come Ah, você não conhece A minha família Quanto mais eu ponho Mais eles querem Ai, eu tô Gente Chega Tem que estar De dor De dor De dor De dizer Chega Quantos você tá pondo? Quantos alhos? Eu tô pondo dois Dois São grandes Ele é grande Na receita De 350 gramas De carne moída Dois Alhos É De tamanho normal Tá bom Não vai cebola Essa é uma característica Do Da Suzukaki Não tem cebola Nem na carne Nem no molho É sem cebola E eu vou explicar Por que É história Gente Se esse vídeo Tivesse aroma É É verdade Esses aromas Esse aroma Então Eu coloco assim Na Trintura Eu não Né Tradicionalmente É assim Porque depois Tira Não fica O alho Só serve Pra dar o aroma Já Na carne Sim Aí vai Triturado Vai dentro Tá E o porquê Não É a tradição Ah É que Eu vou começar Com a história Lá dentro Tá Mas tem história É a origem A origem do prato É sem cebola Porque ele não se originou como um prato E sim como uma linguiça Ah Ah Ok Azeite 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 É Trisou Isso é tomate Batido no liquidificador Tomate fresco Quanto mais ou menos Aqui tem mais ou menos Mais de um litro e meio Mas isso porque são quatro É Se você bater É Se você bater Se você bater Umas Cinco Cinco tomates Quatro Cinco tomates Quatro já tá bom Né Numa receita E vai também Isso daqui Que antigamente As nossas reiás Não tinham tomate fresco O ano todo Então se se O ano de tomate Se se deu muito de extrato De tomate Então essa também é uma característica do prato Apesar de que a gente tem tomate fresco Põe pouquinho também Que dá um outro gosto E aí também Vai um pouquinho Mais do que Você tem na receita Aí vai os temperos Pimenta Pimenta Pode ser pimenta Já Em pó Tá Mas eu sinto que tá mais aromático Fica mais aromático É verdade Puxou Pimenta Você compra uma vez Depois você Subscituir Olha Cominho 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 Puxou 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 É Lembre que é São quatro receitas Tá É Com isso As nossas DIAs Não se dignavam A colocar Cominho Em pó Tá Comprado em grão E batia no rovilho Nossa Meia hora lá Batendo Batendo Minha mãe Até o último momento Eu vou botar mais aromático E o último momento dela Enquanto ela cozinhava Ela não aceitava o pó não Ela tinha que ser E moído na hora Batido na hora É igual noz moscada Tem que moer na hora Ralar na hora Então você é irmã da Marieta Também Não Não Eu sou comadre da Marieta Agora é só deixar Eu sou Helena também Ela tem minha irmã Helena Mas não sou eu Olha gente Alguém tirou isso Um pouquinho de açúcar Um pouquinho de açúcar Um pouquinho de açúcar Para Tomate perde Né Isso Açúcar Aumento na Maria Braga Vamos começar pelo pão A gente pega mais ou menos Duas fatias de pão Caseiro Porque caseiro é o melhor Ou então se você fizer o pão francês Tem que deixar uns três dias aí E tirar a casca Eu tirei a casca também Pão caseiro Mas eu tirei a casca E Dá-lhe o vinho Na realidade A receita original É vinho licoroso Gente Mavrodato Mas é muito Vinho fica doce Não fica doce Não E qual você está usando? Eu estou usando um vinho normal Aliás ele é um vinho chileno É seco? É seco? É seco? É seco Mas é menos É um pouco mais suave Que o cabernet sauvignon O merlot é um pouquinho mais suave Mas é seco Aqui na receita Você pôs no vinho certo Licoroso Isso é Como é que ela fala para todas as pessoas? É Depende da forma de cada um Mas a gente Eu calculei Para 20 pessoas 4 suzukaika para cada um Junto com arroz Agora nós vamos ter que poder comer mais Porque tem menos gente Então vai mais Mas eles são pequenos E vou explicar por que Bom Começa por aqui Deixa ele molhando 350 gramas de carne moída Na realidade Eu pus um pouquinho mais aqui Para dar 20 e pouquinhos Para não faltar Para deixar Número exato Não é muito bom Mas Aí E lá Será que é para mim? Agora que já É para suzukaika Para eu saber Para não esquecer nada O outro, Leandro É o de baixo É Preciso achar, Leandro Estava achando? Ele já está bem molhadinho Você tosse assim O cidinho Joga ali Dentro daquele saquinho Eu tenho um espremedor de água E meu alho ficou lá dentro Na cozinha Tem isso aqui Olha, duas colheres de azeite Eu vou na molhão Deixa eu trazer a colher Aí Ela descaça Está bom mesmo? A minha medida de sal É assim? A medida de sal É uma pitada bem Cheia Você vai pôr uns dois? Hã? Vai pôr uns dois? Não, um só Um só Que grande Esse alho é Dito Uma sucurituna Você descasca, por favor Ai Não faz E Cominho Também vai Uma colherzinha De chá Cominho Ela vai me matar Traz a pimenta também Isso é coisa de irmã É por isso que eu trouxe Ela vai comer Mas ela vai ter que trabalhar Bom, o vinho, gente Vai aqui Porque ele tem uma função Agora, tá? Não vou jogar fora o vinho Enquanto ela foi atrás das origens Enquanto eu estava Entre gregos e turcos Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Apareceu um pintinho Quem começou? Os armênios Os armênios usavam Esse mesmo É É Essa receita Mas pra encher Linguiça Então Eles faziam linguiças Deixavam penduradas Ali no No vento No ar Livre Por 30 dias Depois eles Assavam E comiam com o molho de tomate Assim começou Já os turcos Pegaram a receita E já deram o seu jeitinho Então O que que eles fizeram? Esqueceram a linguiça E fizeram O charuto Por que charuto? Suçuk Em turco Significa charuto Então eles fizeram A forma de charuto Pequenininho Mas envolviam Em tiras De tripa de carneiro Envolviam Fritavam E depois Cozinhavam Aí veio a vez Os gregos Que esqueceram Da tripa de carneiro E Como tudo Na Grécia Tem um diminutivo O suçuk Virou Suçukaki A terminação Aki Que é Porque ele é pequeno E Normalmente Lá na Grécia Ainda se faz Com dois tipos De carneiro E porco Mas aqui A gente usa só Patinho Moído duas vezes Desde a época Da linguiça Era bem moído Como eles faziam Sem máquina Eu não sei Ah, tinha aquelas máquinas manuais Mas eles não iam bem Pra ficar bem É assim que surge o suzukaki O suzukaki Nada mais é Que uma variação Da linguiça Dos armênios Não tem problema Aqui Já tá bom Aí você Põe um pouco Um instrumento Pra mim Aqui Não é Agora Só para encontrar Não abre Não acho que não Não, peraí Não, peraí Não, peraí Não, peraí Não, peraí Mexer mesmo O ideal seria Depois de mexer E incorporar Deixar por uma meia hora Descansando A gente não vai descansar Ele vai Cansado mesmo Porque não dá pra ficar esperando Meia hora Pra fazer isso Mas em casa Deixar um pouco Descansando na geladeira Que é melhor Você deixa descansar Pra depois Fazer as forminhas Formar É, formatar Isso É, gelado Na geladeira Por causa Da carne Pra não deixar fora Mas Não é Não é porque gelado Que formata melhor Formata melhor Molhando A mão No vinho Você vai ver É, já conseguiu É, o cilindinho E depois Também dá O áudio Tá, boa Ok Tá, né Bem melhor Então, ó Tá Homogenizado E agora Começa Mais ou menos É uma colher De sobremesa Aí você faz assim Se quiser se aproximar Pode É rapidinho E o fato de não ter cebola É porque os armênios Quando faziam A sua Linguiça Não colocavam Cebola Naturalmente, né Na linguiça Não vai cebola E assim ficou Será que não é Por falta de cebola Mesmo naquela região Não sei Às vezes A cebola não tinha chegado Não, não Usava cebola Em várias Cilindros O problema é isso A origem No No Isso daí Que é Que macete Quer me ajudar? Então pega uma Pega um negócio Uma lupa É É pra gente fazer rápido Deixa ela brincar também Quem quer brincar Pode vir Quem quiser Quem quer fazer Quem quer fazer Eu tenho luvas Aqui pra todo mundo É assim É assim acelera também É verdade Pode experimentar aqui? Pode Se você quer comer Gosta de comer Eu não Carpaccio Você vai pôr cominho No seu próximo Carpaccio É o que vi com Eu passo longe Esse cominho Não é forte Esse cominho é grego? É Não Não A gente tem o cominho Nada Não 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 é É cominho Aqui Você acha Você acha forte Ou acha menos A gente tá ótimo Isso é pessoal É É É que assim Não dá pra ser Muito apimentada Porque tem gente Que não encosta Então a gente vai no meio termo Deixa eu meter a mãozinha Aqui Pode meter a mãozinha ali Não fez muito pequena Não fez mal Porque é o maior É um pouquinho maior Porque é Em casa a gente faz pequenininho Mas aqui Todo mundo tá com fole Gente Eu não me informo Senti Só o cheiro Não Não E outra Ainda vai ter que fritar Tá A gente tem que fritar Fica tranquila Deixa eu ver Vamos lá Mais ou menos Mas porque Aqui eu pus um pouco mais Mas olha 350 dá 18 Mais ou menos Esse tamanho Aqui tem mais de 20 22 Por aí Porque é um pouco mais de carne Mas Dá 18 Parece Não precisava nem dizer Imagina Imagina Eu sou de escorpião Claro que aceito Precisa né Precisa né Precisa É pra fazer uma casquinha É pra fazer uma casquinha É pra fazer uma casquinha É pra ele não quebrar No cozimento né Você usa um óleo normal né É eu usei óleo de girassol É mas pode usar qualquer uma De canola É que girassol Eu acho que é mais gostoso Aí vai de volta É a mão de volta É a mão de volta Eu acho que é A velha Acabou de cuidar Sim sim O que a gente faz É que tem É que como é a música É muita gente Então pra alimentar Todo mundo Em casa A gente faz Na hora A gente faz Enquanto tá fritando Tá molho Por isso que eu fiz Esse molho Esse molho Ficou quanto tempo Fervendo O primeiro tempo Que eu Preparou Vai ficar mais uns Quinze e vinte minutos E pronto E aí tá pronto Pra comer Ainda falta Quinze minutos Gente Suzukaki Ferveu que uns dez minutos Tirando o alho Tirando o alho Que eu esqueci de tirar Mas deu pra tirar agora É É É É Mas foi Mais uma vez É É Começou quando eu tinha Cinco anos Mas O cenário da época Era assim Pós-guerra Europa toda destruída Os campos abandonados Não tinha comércio Não tinha indústria Não tinha nada E aí O que fazer Com tanta gente Desempregada Muito de fome Sem casa pra morar Porque as cidades Estavam bombardeadas É A ONU Criou um comitê Chamado Comitê Internacional De Imigrações Europeias E Esse comitê É Tinha por objetivo Redistribuir a mão de obra Dos países novos Os países do novo mundo Que eram Austrália, as Américas, Canadá Enfim É Como fazer isso Porque tudo bem Todo mundo queria trabalhar Mas pra chegar Tinha um oceano Pra Pra atravessar É Então Quem pagava a passagem Era esse comitê Pagava a passagem Você tinha que Obedecer a certas Regras Então Tinha que ter Uma profissão Quem ia O chefe Da família Tinha que ter Uma profissão E uma profissão Que fosse necessária Pra um desses Países E Ia sozinho Se arrumava lá E depois Trazia a família Que também A viagem também Era paga por esse comitê Uma Única vez Tá Claro E eu podia Ir e vir É Meu pai se candidatou Não tinha profissão Mas como tudo Era desorganizado E graças a Deus Não tinha informática ainda Pra Pra controlar Então tudo era Assim Meio que Feito às pressas E Cada um fazia a sua parte Mas Ele se candidatou Dizendo que era Marcineiro Porque Meu tio Irmão da minha mãe Já tava aqui Ele era Marcineiro Já tava aqui Então Fez uma espécie De carta de chamada Carta de chamada Era um convite Que se fazia Era analisado Por esse comitê Foi aprovado Deu pra cá Em 1952 Mas ele não tinha Ele não tinha profissão Ele não era Marcineiro Então ficou fazendo Bíblos Morando numa pensão Aí No primeiro ano Depois de um ano Você tinha o direito De trazer sua família Da mesma forma Que se tinha e pagava Aí ele fez A carta de chamada Pra nós E a minha irmã E a minha mãe Eu tinha cinco Ela tinha um pouco mais De oito anos Minha mãe Viemos pra cá Passamos por Entrevista Por exemplo Meu pai não tinha onde morar Morava numa pensão Uma família grega Naquela época As famílias cidadavam demais Uma família grega Que já tava assim Mais estruturada Que tava morando Numa casa Lá em Santa Terezinha Uma casa Considerava sobrado E tinha um porão E você deu porão Pra gente Não era bem um porão Porque pela rua Assim Tinha uma janela De cinquenta centímetros Do chão Mas você ido por trás O terreno era Inclinado Aí era Como se fosse Terrio Mas só tinha um quarto Não tinha banheiro Não tinha cozinha Não tinha nada Infestado de baratas E a gente sem Sem móvel nenhum Alguns colchões Pra dormir A gente ficou Um tempo lá Acho que uns dois Três meses Até que meu pai Conseguiu Alugar uma casa Que era também Santa Terezinha Que era a periferia Das periferias Na época Cheio de chacrinhas Sim Um pouquinho Santana Mas na época Era a periferia Quase Não tinha nada O hospital Do Mandaki Era um manicômio No meio No meio Do mato Olha só Toda aquela Passão Deu moro Era Exatamente E aí Nessa chacrinha Tinha a casinha Que meu pai alugou E tinha a casa Da proprietária Que era um pouquinho Maior Na nossa casinha Tinha um quarto Sala Tinha um banheiro Tudo bem Era beleza Sem móvel Nenhum Meu pai Acho que conseguiu Uma cama de casal Com colchão Ela conseguia um quarto Eu e minha irmã Na sala Ela numa cama de armar Aquelas de lona Sabe Eu no chão Eu lembro tudo E meu tio Que morava com a gente Na cozinha Com outra cama de armar E eu doidinha Porque essa tinha cama E eu não Eu ficava maluquinha Brigava com ela E não cabia as duas Na mesma cama Não Não dava Ela pagou tudo Ai, patinho Mas olha Pra mim Isso daí era uma aventura Uma aventura Uma aventura Eu não senti Em momento nenhum Não me senti Assim Sem Com falta de imaginação O que acontece hoje Com os refugiados Que a realidade é outra Porque na verdade A gente podia até Não ter o que comer Mas passar fome mesmo Nós não passamos E tínhamos sempre ajudando E a menos É, então Sempre alguém ajudava Sempre, né A maioria dos migrantes Que vieram Era a mesma coisa Era a mesma coisa Pois é E eu tinha Me divertia Naquela casa Porque A dona Eu tinha um cachorro Você lembra um cachorro? Tinha um cachorro Que hoje Eu não sei se ele era um cachorro alemão Se era um vira-lata De porte grande Era o pinguim Chamava-se pinguim Eu Chamava ele de pinguino Todos nós Ou pinguinos Em greve Não sabíamos falar português Coitado de um cachorro Sofreu na minha mão Eu montava ele Era meu cavalo Montava nele Puxava o rabo Puxava as orelhas E o coitado Aceitava tudo Tudo Enfim Enfim Só que Assim Eu era chata Pra comer Não gostava De tomar leite Minha mãe Enforçava a tomar leite Todo dia E eu Ficava olhando Pra aquele copo Assim E não queria tomar E ela com a paciência Toma leite Enquanto eu não tomasse o leite Eu não saia daquela Mesa Mesa Um dia ela teve que sair E o mercado Falou pro meu tio Assim Faz ela tomar o leite Ele não teve dúvidas Toma o leite Toma o leite Na terceira vez Ele tirou o tamanco E me deu uma tamancada Gente Pra quê? A proprietária Que viu Que eu berrei Chamou a polícia Nossa Não Era mais do que agora Você não podia mexer Numa criança E na cultura grega Bater uma criança Fazia parte da educação Então E aí Quer dizer A minha mãe Com tudo isso Que ela passou Eu não entendia Por que Que o O irmão dela Foi quase preso Só não foi preso Mas Por que Essa cultura Diferente Não sabia falar E toda aquela Dificuldade Eu tive um colapso nervoso Foi para o hospital E o médico Virou para o meu pai E falou assim Manda ela para a Grécia Beleza? Mandar para a Grécia Era uma palavra só A gente tinha que pagar A viagem E aí Meu pai Fazendo bicos Meu tio também Trabalhava A mamãe também Mas Aí foi juntando Dinheirinho De um De outro Pega emprestado Daqui 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 Não sei o que Nesse meio tempo Fizemos o passaporte Para Renovamos o passaporte E nós três Minha mãe A Lia E eu Um passaporte E as três fotos Só que não consegui Juntar todo o dinheiro Então Juntou Da passagem Da minha mãe E a metade Da minha irmã E eu Tinha acabado De completar seis anos E precisava pagar Um quarto Da passagem Se fosse um pouquinho Antes Ela precisava pagar Então Aí ele foi lá E falou assim Não deu para juntar O dinheiro Não sei se foi Se foi Na companhia Ou se foi No consulado Seu que alguém Pegou uma caneta E riscou Minha foto Tchum Piscadinha Não vai Eu não vai O resultado é que Eu tinha que viajar Não podia ficar sozinha Com meu pai Tinha seis anos Aí O que mais Acontecia naquela época Viagem Plandestina Muita gente Que veio para o Brasil E não se deu bem A única saída Que tinha Era viajar Plandestinamente Para voltar Sim Para voltar Entendi Eu fui sozinha Mas aí Deu bem Não conseguiu Não tinha dinheiro Então não tinha dinheiro E uma coisa Na época Como eu falei Não tinha informática Não tinha nada 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 era registrado E a viagem A linha Itália Brasil Brasil Itália Era feita pela linha C E eles permitiam Que visitantes Entrassem no navio É verdade Que atracava de manhã Ia sair no final da tarde Então não Aí tinha aquela buzinada Uma buzinada Na viagem Daqui a uma hora Vai sair Duas buzinadas Daqui a meia hora O navio vai sair Três buzinadas Daqui a quinze minutos Não vai sair Que aventura Aí O pessoal desembarcava Os visitantes Mas Os que queriam Ficavam E eu fiquei Eu fui Entrei Pegando na mão De uma senhora Chamada Dona Mary Lembra da Dona Mary? Uma senhora Assim Super Legal E eu entrei Como sendo filha dela Pra visitar Só E eu fiquei Bom Eu era Criança Tudo bem Mas tinha dupla Que fazia exatamente igual Eles se escondiam Não saiam Mas aí Todo mundo ajudava Levava Roubava Pãozinho daqui Uma coxinha De frango dali Não sei o que Eu falava Que não queria comer muito Eu comia pouquinho E os alimentavam Que eram Quinze dias O navio Agora E eu Como você vai segurar Uma criança Que eu já era Indiabrada Segurar uma criança Dessa idade Dentro de um navio Trancada em algum lugar A minha mãe Eu perdi a Maria Se eu perdi Toma cuidado Com os homens de branco Se eles te pegarem Te jogam no mar E você vai ser comida Pelos tubarões Ah Jesus Fora as palmadas É trauma Olha Mas serviu Porque eu ficava Bem quietinha Sobrevivente Você ficava dentro Da cabine Não Eu circulava Mas eu fugia Dos homens de branco Como eu era pequena Ninguém prestava Muita atenção Mas eu não fazia Nenhuma Arte Não podia fazer arte Porque aí Eu seria Notada E aí Os tubarões Coitado Os tubarões Tubarão E ficava Mais uma vez Essa idade Teve que Acatar a minha ira Porque O navio parava Em todas as As taquetais Então era assim Saia daqui Ia para Dakar Parava em Dakar Um dia inteiro Depois para Portugal Em Lisboa Depois para Barcelona Depois para Marsella Até chegar em Gênova E todo mundo Saia para passear E eu Com aquele passaporte Riscado Não podia nem passear Clandestina Isso que é pior Clandestina Ainda com o passaporte Riscado Quer dizer Porque eles Não pediam Passagem Pediam o passaporte É só o passaporte Você mostrava o passaporte Para descer E depois para subir De novo E acabou Mas com aquele passaporte Riscado Não dava Ela saia Com os amigos E eu Com a minha mãe Minha mãe também Coitada Tinha que ficar No avião Que ódio mortal Beleza Chegamos Na Grécia E ficamos lá No avião E já não ficamos Vinte e dois dias Ah Ah sim Nossa Não Comendo nos avios Porque a gente Não tinha dinheiro Para comer Nos avios E os capitães Eram capitão grego E ele dava comida Para a gente Vinte e dois dias O que que eu comi Nesses dias Porque eu Quando nós entramos Naquele hotel Que a Línea C dizia Que era hotel Aliás o Cime Dizia que era hotel E era um Como é que era Um abrigo De dirigentes Abrigo de dirigentes Ao entrar assim No saguão Eu senti um cheiro De sopa De minestrone E aquilo Me virou Estona Até agora Surjei toda Nossa Aí claro O recepcionista Me olhou feio Enfim É E na volta Também a mesma coisa Quer dizer É Isso foi na ida Os cinco anos E na volta A mesma coisa No mesmo lugar Exatamente Assim que eu entro De novo Que cheiro Não convido Minha fó Para sopa De minestrone Não Até hoje Você não me fala De sopa De minestrone Porque Aquele lá Para mim Não é É uma mistura De feijão Com macarrão E legumes Não sei Aquele cheiro Me virava estômago Porque Eu não era De vomitar Mas Aquilo Até hoje Me vira estômago E então A gente comia nos navios Isso que eu não sabia Não lembrava o que que é A gente tinha navios Atracados No porto E tinha capitães gregos E tinha muito navio grego Cargueiro E deixavam Todo dia a gente comia Junto com o capitão Todo dia comia Comidava Para a gente comer Nossa Esse é o anjo da guarda Isso Sempre teve 22 dias Isso é o anjo da guarda Isso é o anjo da guarda 22 dias Passa na vida Da presidência Quem provém Em dia ano Você vem Quem vem Nós viemos Em 53 Fomos embora Em 54 E nessa história Que aconteceu Detalhe Sempre em dezembro Sempre em dezembro É Por acaso Viemos em dezembro Saímos em dezembro Porque era o seu dezembro Os imigrantes É Os meus também Minha mãe também chegou em dezembro É Os meus também Minha mãe Chegou em dezembro Eu prometi No dia do natal Ela saiu da Grécia E aí Bom Aí nós Ficamos Na casa da minha avó Meu pai Aqui Naqueles picos dele Que às vezes tinha dinheiro Às vezes não Mandava dinheiro De vez em quando Aí minha tia Em Creta Ajudava com Quatro anos Quatro anos Ele aqui Ele aqui Minha mãe lá E nós lá E aí Chegou uma hora E falou Não dá Vocês tem que vir Porque eu não posso voltar E pra ele Não era mais viável Voltar pra Grécia Então E agora Sim Mas agora Não podia usar mais o Cine Porque Era só uma vez Aí alguém soprou No ouvidinho dele Que O Cine Só ficava com Os dois últimos anos De registro Porque Era só papel E milhares De pessoas viajando Não tinham onde guardar Aí destruiu Já tinham passado Cinco anos Ele fez uma nova Carta de chamada A gente Foi de novo Passar pelo Consulado Fazer aquela entrevista Com o cônsul O cônsul era outro Mas e a secretária Era a mesma Ela lembrava Não Ela se lembrou Ela ficou quieta Mas ela olhou Lembra? Ela olhou Ficou meio assim Ela falou nada Mas ela não falou nada É No consulado brasileiro É No consulado brasileiro E aí Nós passamos E viemos pra cá De novo Maralho e Marcelo De novo Tudo de novo Mas agora já Agora já Com a Oficial Legal Não era mais Clandestina Então podia viajar Você lembra daquela passagem Num navio Que tinha uma grega Que ela olhou pra gente E falou Vocês já vieram É verdade Minha mãe gelou Ela falou Vai me entregar Não Eu lembro de vocês Mas a mulher até agora Eu não sei se ela morreu já Ela também mais velha Me via na igreja Na Grécia E ela falava Você veio duas vezes Eu acho que ela não fazia nem de malvadeza Ela não fazia nem de malvadeza Eu sei o que aconteceu 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 Eu verão passado Eu sei o que você fez o que Nós nos conhecemos Na primeira viagem Eu tinha três Eu tinha cinco Nós chegamos em 53 Eu não acredito que vocês Não fizemos Não fizemos Corre com ela Eu sinto mal de ter que sair Mas eu sinto mal Da minha irmã Estava esperando Essa aventura